Salve galera, Daniel Galapimiro aqui pra falar pra vocês hoje sobre uma novidadezinha que finalmente saiu olha só, olha só Quadrinhos Independentes, Assina Brasileira quadrinho teó... quadrinho, olha só, livro teórico do Renan Rivero olha aqui, Renan Rivero, que saiu orgulhosamente pela Guará é o primeiro quadrinho da Guará que não é quadrinho, melhor, o primeiro livro da Guará que não é quadrinho, né, é um livro teórico é um livro gigantesco gigantesco, olha isso aqui né, chegaram duas caixas desse livro aqui pra mim inclusive vou depois sortear um se vocês quiserem, acho que vale a pena, mas depois a gente fala sobre isso olha só cara, eu quero passar com vocês hoje então o quão lindo tá esse livro e comentar um pouquinho sobre ele, sobre o processo olha só que lindo, gente olha que livro grande, maluco na moral, na moral e assim, essa cena, essa imagem na capa inclusive, que é de autoria deixa eu achar o nome dele aqui pra não falar besteira olha só, do Arthur Rocha cara, essa imagem como tudo da Guará, né, sempre tem a capa dupla olha aqui é tipo uma um evento, uma Comic Con é, meio fantástica, tá ligado com os personagens, então tem o mouse aqui né, tem o olha aqui, o que é isso aqui acho que é o Homem-Aranha, nem sei se é o Homem-Aranha isso aqui é, tem a Mafalda cara, Cascão tem muita, muita gente, tá ligado inclusive, olha isso aqui tem eu eu tô aqui muito bom, gente olha só então esse livro é um livro teórico tá, é um livro de palavras ó muito, muito, muito maneiro, tá então, olha como é que ele funciona a ideia desse livro é, na verdade, o livro foi a dissertação de mestrado do Renan né, lá em Portugal, no Porto na Faculdade do Porto o que é que ele fez? ele entrevistou 13 autores inclusive estão aqui na, na orelha olha nem mostrei, olha isso aqui que coisa linda é, aqui tem inclusive mais, mais personagens tá vendo? o resto da imagem tá aqui, ó olha que legal muito bom é, então ele entrevistou 13 artistas tá, inclusive eu sou um deles tô todo orgulhoso aqui é, não só artistas mas artistas, editores pessoas da cena né pra falar sobre como funciona o mercado independente né, a cena independente dentro do Brasil isso foi muito legal e o mestrado dele foi justamente essa análise das respostas da galera tentando entender é, o que que é o que que é ser independente como é que se ganha dinheiro com quadrinhos se vive com quadrinhos ou não no Brasil né se o quadrinho é representativo da população ou não é um trabalho bem legal bem legal mesmo e, além disso essa é a primeira parte do livro né, então é essa parte aqui que tem essa margem grande pra você anotar e um monte de desenhos e imagens cadê, cadê as imagens bonitas pra mostrar pra vocês cadê as imagens, gente? aqui é, é um livro teórico tá, bem completinho tudo referenciado bonitão vou falar da crise da livraria que rolou também né, tem uma parte sobre isso é, inclusive o índice é bem completinho vou mostrar pra vocês aqui ó olha que beleza aqui é bastante coisa um livro bem completinho tá tem um pausa aí pra dar uma olhada nesse índice e aí no final é a segunda metade do livro basicamente são as entrevistas as transcrições então a primeira parte é a análise dele e aí depois mais ou menos aqui assim ó mais ou menos da metade são as entrevistas e aí começam as entrevistas de fato olha lá ali lemos e aí todas as perguntas e as respostas que ela deu né, e todo mundo a entrevista entrevista pra cacete é muita coisa é muita coisa pra você ver as opiniões de cada pessoa né, de fato é muito legal, cara é um quadrinho que quadrinho, olha aí é um livro muito, muito elucidativo é um livro que eu acho que vai ser importante pra como arquivo histórico mesmo sacou? pro futuro quando a gente for estudar como é que o quadrinho funcionou nos anos 2000 2010 vai ser muito importante esse livro historicamente e eu tenho muito orgulho de trazer ele pra Aguará foi um catarse na verdade que ele fez e aí a gente entrou no catarse junto com ele pra ajudar a financiar o projeto e tal e rodamos tá atrasado inclusive é importante falar sobre isso porque o plano original dele era fazer por conta própria então quando a Aguará pegou pra abraçar o projeto a gente deu um outro tratamento uma outra cara um projeto gráfico diferente né a gente fez algumas alterações importantes pro quadrinho funcionar como deixar de ser só uma dissertação e se tornar de fato um produto é um livro é um livro gostoso pra qualquer pessoa ler um leigo ler não é um livro acadêmico não é um livro pra você ler tá ligado ele é confortável ele é gostoso a linguagem é boa pra isso então é pra você que quer entender como funciona a cena independente do Brasil né e por conta disso ele atrasou um pouquinho era pra ter saído no final do ano passado né por um monte de questões até ele pegou chikungunya na hora de fazer os arquivos cara deu uma confusão tudo podia dar errado nesse livro deu errado mas agora ele tá aqui tá pronto tá bonito né e chegou pra mim agora deve ter chegado na distribuidora ontem provavelmente lá em São Paulo a gente vai agora acertar todas as coisas que tem que ser acertadas pra fazer os envios pros apoiadores né e aí só depois que todos os apoiadores receberem tiverem tudo entregue aí ele vai pra comic shops pra livraias né vai ser vendido de fato pro público entendeu primeiramente é só pro apoiador pra quem apoiou no catarse né recebe primeiro com prioridade já estão atrasados então eles vão ganhar com certeza primeiro tá depois que eles receberem aí a gente vê o que a gente faz bota o resto da tiragem pra Amazon pra livrarias pra comic shops né pra levar em evento e eu quero sortear um inclusive fiquem ligados que eu vou sortear não sei se no Instagram no Twitter ou aqui no canal um dos três fica ligado aí que eu vou sortear uma cópia disso aqui bonitona pra pra quem enfim participar do sorteio tá bom cara tá muito bonito gente inclusive eu gostei muito desse esquema aqui de lombada que tem essa faixa vermelha aqui assim ó e isso aqui provavelmente vai ser o nosso estilo de lombadas pra livros que não são quadrinhos né então todos os livros da Guará que não são quadrinhos vão ter uma tripa colorida aqui embaixo pra você poder separar eles dos quadrinhos tá bem legal gente acho que o projeto editorial da Guará como um todo não só do livro por si só né desse aqui mas todo o projeto editorial da Guará que a gente tá fazendo todo o mesmo formato olha aqui se você pega o livro ele é no formato dos almanacs aqui como tudo na Guará aqui aqui tá muito bonitinho tá muito redondinho gente sério mesmo eu tô muito orgulhoso do que a gente tá fazendo aqui com a Guará ó deixa eu ajeitar aqui pra mostrar pra vocês bonito não é isso mesmo aqui olha isso que legal e vai ter mais gente preparem-se que vai ter muito mais tá bom esse ano aí promete sério mesmo então é isso gente se você pilhou nesse quadrinho que quer conhecer mais recomendo abre o projeto do Catarse que tá na descrição tá já foi financiado não tem mais como você apoiar mas pra você conhecer melhor o trabalho tá a gente vai se você for apoiador você vai receber isso logo em breve se você não for aguarde um pouquinho que daqui a algumas semanas vai começar a anunciar a venda dele pra pessoas que não são apoiadores tá bom e assim de novo é um livro que eu não gosto desse termo essencial porque eu acho que nada é essencial nada é essencial nada você precisa viver você pode viver sem qualquer quadrinho tá ligado ou qualquer livro mas esse livro aqui ele é importante tá ele é importante pelo simples fato de que eu falei né isso aqui é um panorama muito completo muito enriquecedor do que que é a cena nacional de quadrinhos nos últimos 15, 20 anos entendeu você vai entender como a gente chegou até aqui por que a gente tá aqui por que as coisas são dessa forma né aqui no Brasil ele traça paralelas com os Estados Unidos ele traça paralelas com a Europa né mas é basicamente falando sobre a cena nacional a cena brasileira né a cena brasileira de quadrinhos então assim é um livro que realmente vai abrir a cabeça de muita gente eu uso ele em aula pra você ter uma noção na aula do curso de quadrinhos pra falar sobre como é que é a cena nacional então já abriu a bibliografia do meu curso porque é bom é bom mesmo tá bom é isso gente então espero que vocês gostem e em breve fiquem ligados aí que vai vir novidade tá bom valeu gente parabéns Renan por esse livro e desculpe aos apoiadores pelos atrasos é confia em mim foi por uma boa causa foi pra entregar pra vocês um bom trabalho um bom trabalho revisado muitas vezes tá pra ser o melhor possível pra vocês beleza é isso gente curte comenta compartilha se inscreve com esse nada todo mundo já sabe e no mais aquele abraço valeu tá tchau Obrigado.